Meu cabelo estava curto e caia muito, até que coloquei esses três ingredientes no meu shampoo. Você gostaria de conhecer o método natural, simples, mas poderoso, para estimular o crescimento do cabelo? Também fortalecerá o couro cabeludo para que o cabelo nunca mais caia. A primeira coisa a fazer é adicionar uma xícara de shampoo em um recipiente vazio de shampoo. Logo após, adicione uma colher de cravo da Índia. Em seguida, abra uma cápsula de vitamina E e adicione o óleo da cápsula ao shampoo. Usaremos também uma canela em pau. Por fim, feche o frasco e agite muito bem por alguns segundos, até que todos os ingredientes possam ser combinados com shampoo e pronto. Como todos os shampoos, deve ser aplicado nos cabelos úmidos com massagens circulares suaves no couro cabeludo por aproximadamente 5 minutos. Depois enxague com água morna. O melhor é lavar os cabelos com este shampoo um dia sim e outro não. Tchau. Tchau.